A gente abre essa edição com a prisão de um homem em Teixeira de Freitas, fugitivo da cadeia de Mucuri. Joga no ar. Uma denúncia anônima através do 197 levou a polícia civil de Teixeira de Freitas até Délio Souza Rocha, de 24 anos. O acusado havia fugido da cadeia pública de Mucuri, onde cometeu um assalto a uma lotérica. Na lista de crimes estão roubos em Teixeira de Freitas e o envolvimento no assassinato de Uélito Ataís Gomes, conhecido como Negão, em 2008. O homicídio aí foi eu mesmo. E o assalto a lotérica em Mucuri? O assalto também foi eu. E você já havia cometido roubos aqui em Teixeira? Não, tinha muitos anos atrás. Só pratiquei, só foi esse mesmo que eu paguei e o que eu cometi agora, esses tempos aí passados, esses anos passados aí, que todo mundo sabe que foi eu mesmo, estou assumindo. O coordenador da 8ª Corpinho, delegado Marcos Vinícius, deu outros detalhes da investigação que culminou na prisão de Délio. Nós tínhamos informações de que ele tinha chegado na cidade, começamos um trabalho de divulgação com os nossos parceiros e veio através do serviço 197 uma informação de que ele estaria no local onde já tínhamos informações. Partindo daí, diligenciamos na captura, hoje foi o nosso dia, e conseguimos trazer o Délio conduzido para o 8ª Corpinho. As divulgações das imagens podem revelar outros delitos, inclusive patrimoniais, porque nós já tínhamos essa informação. É hora da comunidade se manifestar, via delegacia, fazer novos reconhecimentos para que ele também possa pagar por esses outros crimes. 12 horas e 3 minutos, então você viu aí a sociedade, a população pode ajudar aí a Polícia Civil. Parabéns aí por esse trabalho, mas um registro aí, dessa prisão aqui em Teixeira de Freitas, desse fugitivo lá da cadeia de Mucuri. E...